Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Salve o som! Chega de silêncio! Tá chegando na hora boa pra inaugurar a semana! Na hora sagrada, o balanço geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! Sabe que eu fico com saudade do ser sábado e domingo, né? É, mas tamo de volta! A partir de agora, Jequitio e Mucuni, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha! O show de formação, notícia atualizada e entretenimento na medida do possível! Mas tem sim na pegada do VG, com assinatura da Pioneira TV Leste! Vem, 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 ó! Balanço geral com o Nicomedes Felício! Comigo aqui, e você aí! Essa parceria tá cravada, já deu certo! Não me abandone, vem comigo! Segunda-feira, 17 de abril de 2023! E o BG já está no ar, com imagens ao vivo! Nas lentes dele, Flávio Mota! Tá mostrando parte da Avenida JK! Ó, eu conheço a minha cidade, hein! O Flavinho tá debaixo daquele viaduto, não é, Jarão? Bem na ponta ali, ó lá! Ó lá, ó, tô falando! Quem tá descendo aí, tá aí sentindo o centro, né? Passa debaixo de viaduto ou vai naquela pistazinha lateral ali pra sair lá em cima, perto da Avenida Brasil, né? Alô, Flávio Mota! Obrigado, meu irmão! Mostrando aí o fluxo do trânsito na JK! Valeu, Flavinho! Daqui a pouquinho você volta com mais imagens aqui, querido! Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da nossa emissora aqui, mostrando! Rapaz, rapaz! Será que tá quente lá fora, Jarão? Só pra saber, hein! Só pra saber! Que que é isso, rapaz? Os telhados tão até brilhando, olha lá! Espia lá, Monier! Nosso Deus, um sol pra cada um, né? Um sol pra cada valadarense! E você que tá chegando na cidade pelos quatro cantos, você estaciona o carro aí, a margem da rodovia, e pode colocar o seu sol em cima da sua cabeça aí, porque aqui é um sol pra cada um! E não divide sol com ninguém, não! E tem calor humano também! 35 graus de temperatura! Pensa! Umidade relativa do ar varia entre 51% e 96%! Vem comigo que tem informação no ar! Aí, como sempre, o balaio tá cheio, olha só!